Moradores do Jardim Paraíso, na zona norte de Londrina, decidiram fazer um mutirão de limpeza no bairro. Vamos falar ao vivo com a repórter Larissa Trevisan, que está lá acompanhando os trabalhos. Larissa, uma boa tarde para você e é um trabalho voluntário, não é? Muito boa tarde, Patrícia. Muito boa tarde a todos. Na manhã deste sábado, um grupo de moradores aqui da região norte do Jardim Paraíso, cansados de esperar pela CMTU, pela Prefeitura, resolveram fazer um mutirão de limpeza aqui no campinho de futebol, na praça aqui, que fica no bairro do Jardim. Como vocês podem ver nessas imagens que nós estamos mostrando agora para vocês, que foram enviadas pelos próprios moradores que fizeram o mutirão. Quem vai conversar conosco e falar mais um pouquinho sobre esse assunto é o Luiz Bispo, que é presidente da Associação dos Moradores aqui do bairro. Inclusive, o seu Luiz estava me contando que foram achadas aqui durante esse mutirão duas cobras. Foi isso mesmo, seu Luiz? É, chamam duas cobras, né? Tem muita aranha, dengue. Inclusive, eu mesmo peguei dengue, mas cinco pessoas da minha casa. Então, aqui tem... Só aqui tem dez pessoas com dengue. Então, a gente precisa da Prefeitura de uma boa limpeza aqui para a gente cuidar, para a gente matar esse foco da dengue, né? E dar mais uma olhada aqui para a vila aqui, que está muito abandonada, está largada a nossa vila aqui. Ô, seu Luiz, o senhor estava me falando também que, além disso, o campinho estava bem sujo, a roçagem já não é feita há um bom tempo, né? É, o campo, para vocês verem, está tudo abandonado. A quadra também está abandonada. É, está tudo abandonado aqui. O asfalto também não tem sinalização na escola. Aqui, a vila aqui realmente está largada. Bom, fora essas pessoas com dengue aí, existem... Na sua casa, né? Existem outros casos aqui no bairro também, seu Luiz? É, na rua da minha casa são sete pessoas que pegou dengue. Tem na outra rua de cima que tem mais cinco. E a dengue está aí solta, né? Ó, durante esse mutirão que eles fizeram agora de manhã, Patrícia, eles retiraram bastante lixo aqui do campinho de futebol, na praça aqui. E o que eles acharam... Eles acharam muita coisa também é... Na escola. Tem uma escola estadual aqui perto e uma creche, logo aqui, que o repórter cinematográfico, o Andelson Moro, vai mostrar para vocês, que fica aqui na beira do campinho de futebol. Ali dentro também, a creche atende 150 crianças. Ou seja, alguns funcionários da creche também já pegaram dengue, segundo relatos dos moradores aqui do Jardim Paraíso. E até as próprias crianças, né? Colocam em risco até as próprias crianças. Foi por isso que os moradores resolveram fazer esse mutirão aqui no Jardim Paraíso, na manhã deste sábado. E eles roçaram bastante coisa aqui. O campinho está quase limpo, falta metade do campo ainda. Mas eles vão terminar aí, provavelmente, durante a semana. Larissa Trevisan, para o Jornal Tarobá.